Olha, presta atenção nessa história. Viraram rotina as apreensões de alimentos em estabelecimentos comerciais aqui na cidade. Mas a Vigilância Sanitária percebeu agora algo curioso e ilegal. É que tem comerciante mudando a data de validade para vender o alimento estragado como se ele estivesse com condições de consumo. Um perigo para a nossa saúde. Vamos voltar ao vivo com o repórter Neto Mota, porque, Neto, isso é uma falsificação. Você está falsificando a data de validade de um produto e pode ocasionar até mesmo a morte de quem consumir esse produto, ter um problema sério, uma doença séria causada por um alimento de repente contaminado, né, Neto Mota? Como é que funciona exatamente essa falsificação, hein? Olha, Moura, infelizmente casos como esses não são novidades. No último final de semana, a Vigilância Sanitária aqui de Maceió visitou cerca de 30 estabelecimentos comerciais. As apreensões terminaram em cerca de 1.600 quilos de alimentos que estavam estragados. O que chama a atenção dentro de todos esses números grandiosos é que a Vigilância também descobriu um esquema para fraudar, na verdade, para alterar essa data de validade dos alimentos que estavam estragados. O seu Ayrton Santos, que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Maceió, está do meu lado e vai nos detalhar. Seu Ayrton, boa noite. Como acontecia essa alteração? Era com o piloto descrever? Como era feita, então, essa alteração? Boa noite, Neto Mota, Edson Moura e todo o povo alagoano. Realmente, de quatro meses para cá, a gente já fez apreensões só desse pessoal que adultera o prazo de validade desses produtos, praticamente oito toneladas. Uma apreensão que nós fizemos há três, quatro meses atrás no mercado da produção, nas imediações do mercado da produção ali, no estacionamento, onde logo após a operação foi quatro toneladas, demolimos também duas barracas dele. E eles continuam comercializando esses produtos estragados e fora de prazo de validade, adulterando os produtos, aqui no Jacintinho, na Rua São José. E agora também na Feira Livre, lá no Benedito Bentes 1, por trás do mercado da carne. Essa semana foram 1.600 quilos de produtos perecíveis apreendidos, e entre esses produtos, praticamente 500 quilos, entre o Jacintinho e Benedito Bentes. Um foi justamente na Feira Livre, ali por trás do mercado de carne. Coordenador, quais são os tipos de alimentos que eles fraudavam, que eles alteravam esse prazo de validade? Como vocês podem ver na reportagem, é mortadela, leite, leite moça, calabresa, e entre outros produtos, eles já têm as máquinas, que eles colocam a data. Por exemplo, o número 9, aí eles colocam o número 3, ou o número 3 colocam 9. Outros produtos com prazo de validade de 4 anos, que não pode acontecer um produto perecível com prazo de validade de 4 anos. Então, assim, quando você pega um produto desse, que coloca no rótulo, onde ele falsifica o lote, o prazo de validade, a data de fabricação, quando você coloca algo 70, ele apaga automaticamente. Portanto, é preciso que nossos consumidores tomem cuidado, né? Muita cautela ao comprar esses produtos perecíveis estragados e fora de prazo de validade, que isso é um risco muito alto da saúde pública, e a vigilância sanitária atenta nessas fiscalizações, defendendo o interesse do povo do Maceió. E esse prazo de invalidez dos alimentos que foram encontrados, alguns, por exemplo, o que foi utilizado durante o vídeo gravado pelos fiscais da vigilância, eles estavam com a diferença muito grande daquele prazo que foi alterado nesse esquema? Alguns produtos, alguns produtos, inclusive, lá no Bendito Bentes 1, um do cidadão que estava vendendo foi o cidadão que realmente foi notificado há quatro meses atrás, o que foi feito a apreensão de quatro toneladas. Esse cidadão, conversei bastante com ele, que não valeria a pena ele continuar comercializando os produtos daquela natureza, e alguns produtos com quatro anos de validade, ou seja, com prazo de validade para 2024. São produtos adulterados e outros com uma data de vencimento de dois ou três meses na frente, quando na realidade, quando eu passei o álcool 70, aí apareceu a data já vencida. São práticas criminosas. Esse pessoal que comercializa produtos estragados e fora de prazo de validade é crime, e no artigo 7º, a lei 8.137 de 90, e esse pessoal pode pegar de dois a cinco anos de reclusão. E quais eram as penalidades, quais foram as primeiras penalidades colocadas para esse homem que alterava o prazo da validade desses alimentos e que agora foi reincidente? Perfeito. Há quatro meses atrás, um deles foi preso, a polícia conduziu ela até a defraudações, ele foi preso no outro dia, no dia seguinte, teve audiência de custódia e ele foi solto. Portanto, a vigilância sanitária não entra muito nessa discussão, porque a vigilância sanitária, o papel da vigilância sanitária é tirar risco sanitário, a vigilância sanitária notifica e multa na forma da lei, as multas variam de 180 a 19 mil reais, e nós tirando risco sanitário de circulação para defender os interesses do povo de Maceió. Sr. Ayrton, muito obrigado. Edson Moura, que caso, né? Na verdade, uma reincidência, um homem, um grupo que já tinha sido notificado pela vigilância sanitária de Maceió e foi pego novamente tentando alterar a data de validade dos alimentos. Eu volto para você. Pois é, Neto. E eu queria só fazer uma pergunta. A gente viu, inclusive, o vídeo, enquanto o Ayrton estava mostrando para a gente aí, o vídeo de como era feita a falsificação, você, inclusive, como pode ser percebida, na verdade, a falsificação, colocando o álcool, você passa a mão e aquela validade some. Inclusive, tem, eu não sei se é uma caixinha de creme de leite, bota aquela outra imagem. Olha só, olha como sai completamente a data de validade. Se essa validade viesse da fábrica, né, Ayrton, possivelmente ela não sairia com tanta facilidade? O que eu queria que você perguntasse, por gentileza, ao Ayrton, ao meu caro Neto, é se essa irregularidade, esse tipo de falsificação foi encontrado também em estabelecimentos, ou seja, mercadinhos, supermercados, ou só nesses vendedores que estavam nessas feiras livres? O Edson Moura está perguntando no estúdio se esse esquema de alterar a data de validade dos alimentos se foi encontrado em pequenos comerciantes ou também em grandes supermercados, mercadinhos espalhados aqui pela capital. Pois é, é um prazer falar com você, Edson Moura, e todo o povo alagoano. É assim ver o Neto Mota. A grande maioria dos nossos comerciantes aqui de Maceió são comerciantes que usam da boa-fé, são comerciantes do bem. Esses que praticam esse tipo de crime são pequenas, poucas pessoas, vamos dizer assim, a minoria mesmo, mas essas pessoas que praticam esse crime absurdo, esse pessoal é notificado e multado na forma da lei, e se continuarem assim nesses locais, por exemplo, ali nas mediações do mercado da produção, Jacintinho, na Rua São José e lá no Benito Bentes 1, o caminho é justamente a gente apertar mais ainda a fiscalização e trabalhar em conjunto com a polícia para que a gente coloque esse pessoal no devido lugar deles. Edson Moura.